Copa Espírito Santo de Futebol. Colatinense e São Mateus fecharam ontem à noite a quarta rodada do Returno. Veja como foi. O São Mateus abre o placar com Daniel aos 44 minutos do primeiro tempo. O Colatinense sofre e só consegue um empate aos 30 da etapa final com o Rei. O São Mateus reage e vira aos 36 com o Luan. Três minutos depois, novo empate com o Jefferson. E aos 44, ele de novo, o Jefferson dá a vitória ao time da casa. Final Colatinense 3, São Mateus 2. É com a derrota, o São Mateus não tem mais chances de classificação. Assim, estão garantidos no grupo B, Colatinense, Linhares, Estrela e Caxias. No grupo A, a última vaga será decidida amanhã, entre Laranjeiras e Vila Velhense. Já estão classificados Desportiva, Serra e Rio Branco.